O Detran divulgou dados sobre o número de emissões de carteiras de habilitação no estado de São Paulo e a notícia é desanimadora para as autoescolas. Em um ano, houve queda de 20%. O jeito é oferecer vantagens para atrair os futuros motoristas. Glória hoje vive a ansiedade de tirar a carteira de habilitação. Mas ela só fechou o negócio porque viu vantagens. O preço estava muito adequado, eles dividem bastante no cartão e eles têm o simulador lá, que tem umas autoescolas que elas não têm simulador. Então eles têm o simulador, ficou bem mais fácil, né? Documentos que eu preciso tirar no Poupa Tempo, eles vão lá e agendam para mim. Então eles facilitaram bastante. Mas nem todo mundo conseguiu fazer igual a ela, não. Muita gente colocou o pé no freio e teve que adiar os planos. A crise econômica brecou as emissões de CNH. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, em um ano houve queda de quase 20% em todo o estado. Criar estratégias para acelerar novamente a procura pelas aulas de direção é o principal desafio das autoescolas. E os empresários estão tendo que oferecer benefícios mesmo. O preço das aulas ficou mais caro. No final de tudo, pode chegar a mais de R$ 2 mil. Segundo este dono de autoescola, o uso dos simuladores de direção contribuiu para que o valor da CNH aumentasse. E isso provocou uma mudança no perfil dos alunos que procuram o local. Antigamente, quando o preço era mais acessível, então o aluno completava 18 anos e já procurava. E hoje, com o preço um pouquinho mais alto, então ele só procura mesmo no ato de uma necessidade. Adriano também sentiu bastante a queda no número de alunos na autoescola. A resposta que houve dos interessados em tirar a carteira de habilitação sempre é a mesma. Muitas pessoas procuram habilitação, falam a gente vai se dar uma organizadinha nas contas só para a gente poder começar a tirar. Então acho mais pela crise mesmo, para a fase que o Brasil passa desemprego, que está essa baixa na habilitação. A Bruna está tirando a CNH e não é porque o dinheiro está sobrando. Foi uma questão de necessidade. Eu acabei de mudar de cargo, vou estar trocando de local. E é um pouco mais longe para mim. Aí a carta vai me ajudar bastante, né? Ainda mais agora que a gente fez 18 anos. A primeira coisa que a gente pensa é a habilitação.